No capítulo deste sábado, 9 de novembro, da novela A Dona do Pedaço, veremos que com a ajuda de Vivi, Linda se lançará como influenciadora digital e agora poderá ser mais uma que entrará nesse mundo virtual. Além disso, Agno colocará espião na fábrica de Fabiana para roubar tudo da vilã e ainda terá uma cena chocante. Vivi ficará apavorada ao Camilo planejar sequestrá-la para a floresta. E mais, Fabiana poderá destruir a vida de Antero e novo advogado de Jô induzir a Theo a mentir por amor. O capítulo terminará com o início oficial do julgamento de Josiane. Você vai entender todos os detalhes nesse vídeo. Mas antes, já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Assim o YouTube sempre te avisará quando sair vídeo novo da novela. Qual sentença você daria no final do julgamento para Josiane? Deixe aqui abaixo nos comentários. Vivi surpreende Kim ao levar sua avó ao estúdio de fotografia. A morena quer investir na carreira de influenciadora digital de sua avó, que se mostra apta a virar uma famosa na internet. Com isso, a loira se anima e começa a avaliar o potencial da avó da blogueira mais famosa do país. Tudo começa com Kim reclamando do atraso de Vivi. A loira diz que odeia atrasos. A famosa então diz que tem um motivo, uma surpresa para isso. De repente, Linda aparece. Eu quero fazer fotos também. Você é uma digital influencer da terceira idade. Kim gosta do que vê e reage. Que ideia sensacional. E você já veio com um look? Na sequência, Linda se impõe. Eu é que sei do que devo falar. Claro, Honey. Eu acho que deve postar stories falando da sua experiência. Recua a loira. Na sequência, Theo já começa a se preparar. Vivi incentiva a avó que se descalma. Então, fala assim espontaneamente. Vamos ver o que acontece. Pede Kim. Logo, Vivi garante que vai investir dinheiro para a avó crescer. A loira diz que elas podem ver isso depois. Kim posiciona Linda para a câmera e a idosa começa. Eu sou linda. Quando eu era mais nova, eu pensava que envelhecer era o fim da vida. Mas eu descobri que é o começo. Agno ainda dará sequência em seu plano para destruir Fabiana. Sem muita dificuldade, o empresário consegue implantar um espião dentro da fábrica de bolos. A ideia dele é que Bernardo roube todas as senhas da vilã, inclusive as do banco em que Fabiana possui suas contas. O empresário quer deixar a ex-noviça na rua da amargura, assim como fez com sua ex-esposa. Até hoje, ele não se conforma de ter sido passado para trás por ela. Quando ela era pobre, ele ofereceu uma oportunidade para ela ganhar dinheiro, sendo laranja em sua própria empresa. Decidido a se vingar, o empresário acredita que esse é o grande momento do acerto de contas entre os dois. Para isso, roubou um funcionário da fábrica para atiçar Fabiana. Ele sabia que ela se vingaria, assim fez com que Bernardo aparecesse na hora certa e chamasse a atenção dela. Com isso, a empresária decide contratar ele como forma de vingança. Ela caiu, me fez uma proposta de emprego, diz Bernardo na construtora de seu verdadeiro chefe. Eu sabia, a Fabiana é muito competitiva, diz para Agno. O hacker, então, perguntará se Agno continuará pagando-o. Promessa é dívida, mas tem que descobrir as senhas da Fabiana, tudo o que precisa para a gente fazer transferências do dinheiro dela, explica o empresário. Vou dizer que quero trabalhar até mais tarde, quando eu estiver sozinho na fábrica, eu entro no computador dela e descubro tudo. Finaliza o bandido. Agno se mostra satisfeito e garante que vai deixar Fabiana sem nada. Vivi fica apavorada com a possibilidade de ser mantida em uma casa em uma floresta. Camilo, seu marido, planeja comprar um imóvel no mato e morar com ela por lá. Obviamente, ele busca mais controle sobre ela ao desconectá-la do mundo. Percebendo as intenções do marido, Vivi finge que está tudo bem para ele, mas se mostra desesperada para Berta. Ele quer me levar para a floresta. Se ele me levar para lá, pode até me acorrentar que ninguém vai saber, diz a blogueira. Eu acho que ele não chegaria tanto. Minimizará a governanta. Vivi começa a pensar em chiclete. Lembra que o ama e não pode ficar longe dele. Na sequência, pede o telefone celular de Berta para falar com seu pai, Otávio. A governanta ajuda, encosta a porta para Camilo não perceber e Vivi já começa a falar com o empresário. Tem que seguir com o plano depressa, pai. O Camilo quer me levar para uma floresta. Se me levar, eu não saio mais de lá. Afirma. Eu vou agilizar a compra do hotel na ilha. Mas pode deixar, Vivi. Eu não vou permitir que o Camilo leve você para morar numa floresta. Garante, Otávio. Eles se despedem no telefone e Vivi fala com Berta. Acaba de mim ocorrer uma ideia terrível. E se o Camilo me raptar? A sua imaginação está grande demais e o seu marido seria incapaz disso. Conclui Berta, minimizando a questão. Quem vê Fabiana hoje nem acredita que ela passou tantos anos vivendo num convento em meio a votos de pobreza. Afinal, o desejo da megera por dinheiro é tão grande que a deixa cega. Em breve, ela vai dispensar os valiosos serviços jurídicos de Antero, que há 20 anos presta consultoria para a fábrica de bolos e deixá-lo na pior com o dinheiro do mês contadíssimo. Após receber um telefonema, Antero vai à fábrica de bolos de Fabiana para ter uma conversa. A princípio, o advogado pensa que há algum problema judicial, mas logo descobre que não é nada disso. Doutor Antero, eu estava analisando nosso orçamento e descobri que o senhor há muitos anos presta uma consultoria para bolos da paz, diz a ex-noviça. O homem, então, explica que Maria da Paz lhe ofereceu uma consultoria permanente como forma de agradecimento por tê-la ajudado no começo da empresa. Em seguida, Antero conta que esse dinheiro mensal pela consultoria é importante para ele, sendo uma garantia. Tanto que foi o que segurou as pontas quando ele esteve internado e incapacitado para trabalhar como advogado. Atônito, Antero diz que sempre atendeu às necessidades da empresa, mas Fabiana se mostra irredutível. Além disso, afirma que mal tem conseguido honrar a folha de pagamento dos funcionários. E isso porque impôs uma série de cortes e custos na fábrica. Por fim, ela determina. De agora em diante, o senhor só vai receber por trabalho. E se houver trabalho, encerra, deixando o advogado escandalizado e tenso. A hora da verdade vai chegar para Ju. Acusada por todas essas questões de assassinatos e tentativas, a vilã vai ao julgamento. Sua única esperança se torna justamente o fotógrafo. Por ter sobrevivido. Astuto, o advogado dela explora isso e manipula o ex-namorado da criminosa para mentir no tribunal e salvá-la. Os crimes de Ju chocam tanto a sociedade que Amadeu sequer tem coragem de defender a filha no tribunal. Então, indica um colega, o Tibério. O advogado conversa com sua cliente e resolve explorar a fraqueza de Theo, que sempre se mostrou apaixonado pela aspirante a digital influencer e poderá ser decisivo no julgamento. Procurado pelo homem, Theo dá logo um aviso. Se veio me pedir alguma coisa, desista. A Ju quase me matou. Ainda estou me recuperando e vou ficar cheio de cicatrizes pelo corpo. Eu não posso perdoá-la. Esperto, Tibério começa a manipular o rapaz. Não pode perdoar porque amava ou porque ainda ama. Aos poucos, o advogado vai dizendo coisas relacionadas à paixão do fotógrafo por sua cliente, com o objetivo de amolecer o coração dele. O jovem se mostra magoado pelo fato de a vilã ter duvidado de seus sentimentos e o defensor vai direto ao ponto. Esse julgamento depende muito de você. As outras duas vítimas estão mortas, você está vivo. É o único que restou e que pode apontar o dedo contra ela. Diz Tibério, que se torna ainda mais manipulador. A Josiane já perdeu tudo o que tinha, dinheiro, a carreira como digital influencer e até o pai. Em nome do seu sentimento por ela, pense no que vai dizer no tribunal. Diga que desmaiou no motel e não sabe quem te atacou, desde que o amor fale mais alto. Completa. Ingênuo. Theo cai na lábia e fala que vai pensar. O capítulo encerrará com o julgamento de Josiane. No grande dia, Amadeu percebe que a condução de Tibério pode favorecer a filha. Maria sonha com a liberdade de Josiane, mas ainda assim a moça teme ser condenada. E o vídeo que está aparecendo agora na sua tela tem uma novidade bombástica dos próximos capítulos. Clique e assista! Clique e assista! Clique e assista! Obrigado.